Bom dia pessoal, olha a quantidade pessoal, ó, é muito pessoal, ó, tudo lambarizinho, tilápia né, hoje pessoal, tô aqui ó, com meu SpinCash BL25 Estou com a minha seta, troquei de seta, com a outra matadeira, o meu estilingue e tô com o BL25 né, e vambora pescar, hoje mais um dia, abençoado por Deus E daqui a pouquinho vamos ver nossas capturas, nossos vídeos pessoal, um abraço, até daqui a pouco, vambora pescar Quietinho pessoal, aqui, aqui pessoal, peguei em cima pessoal, o bobeou, dançou pessoal, olha ó, olha a bonita aí ó, olha a bonita aí ó, olha a bonita aí ó Ó ó, a bonita aí ó, olha a bonita aí ó, vai pessoal, veia a bonita aqui, ó e aí 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 e spin cash certo hein top pessoal Bora pescar pessoal vai ficar saiu daqui pessoal aí ó reventou vou ter que pegar outro Bora pescar e aí 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 Eu não vou impedir minha seta, hein? O vento Eu não vou impedir minha seta, hein? Olha lá, na cabeça Aí, pessoal Aí, pessoal, tá na mão Apagador, pessoal Bora pescar